Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorro, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por Lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje eu vou apresentar mais uma investigação feita aqui na minha cidade, em Manuel Ribas, no estado do Paraná, feita mais uma vez com o Rafael Ribeiro, do canal Mistérios pelo Brasil. No dia 17 de julho, durante o dia, eu levei o Rafael para conhecer o Bosque Fundo do Vale, primeiro local da nossa investigação. Porém, não deu para fazermos muitas gravações, pelo fato de terem alguns funcionários da prefeitura, que estavam trabalhando no salão de eventos, que fica no próprio bosque. E também, pelo fato de terem algumas casas prontas e algumas sendo construídas, no loteamento aos fundos do bosque. E durante uma das nossas filmagens, dentro das matas, teve um momento que nós sentimos um cheiro de carniça, que poderia ser o corpo seco, pois se fosse algum bicho morto, nós teríamos sentido quando chegamos. E foi de repente. Confiram a primeira parte da nossa investigação. Olá para todos, fascinados por lobisomens. Como muitos de vocês me conhecem aqui do canal do Isael, eu sou Rafael Ribeiro. Estou de volta aqui à cidade de Manuel Ribas, a convite do próprio Isael. E nós vamos fazer uma investigação num bosque, local suspeito de ter rastros e possíveis aparições da terra. O tempo está chuvoso aqui, como vocês estão vendo, mas nada que estrague a nossa adrenalina de partirmos para uma filmagem noturna aqui na cidade de Manuel Ribas. Lembrando que tempo chuvoso é bem suspeito e propício para a aparição da terra. Vamos fazer uma pré-filmagem agora aqui de alguns locais e mais tarde à noite nós retornaremos, assim que escurecer, com outras localidades onde também filmaremos, ok? Vamos lá. Já filmando a frente. Opa, talvez a parte aqui corta. Opa, talvez a parte aqui corta. Opa, talvez a parte aqui corta. vamos lá. Opa. 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 Pessoal, exatamente aqui nessa área, uma amiga do Lisael afirma que por mais de uma vez ela viu a Mãe de Ouro passando por aqui, passando aqui nesse lugar. Nesse exato momento aqui, foi só a gente falar da Mãe de Ouro, começou a vir aqui uma inhaca, um cheiro de carniça que está aqui empecheando o local. Não sabemos o que é, está um cheiro de carniça muito forte aqui, que apareceu do nada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, a respeito do corpo seco, acredita-se que ele não atravessa rios, não atravessa água, isso é uma crença bem antiga a respeito dele. Só que, em relação a árvores, ele fica próximo de árvores que tem um verde perene. E uma árvore, ela só tem um verde perene, não passa por épocas de seca, ou não sofre com épocas de seca, se tiver algum córrego, alguma nascente ali por baixo. Então, quando o corpo seco, ele pega uma árvore que tem essa qualidade, que tem um verde perene, ele fica assombrando aquela região por muito tempo, porque a árvore acaba se tornando assim uma fonte inesgotável de energia para ele. Um caso desse tipo ali aconteceu em Ribeirão dos Índios, agora, que passa lá no bairro dos xamãs, dos araxãs, tem uma árvore lá que tem um córrego por baixo, passa ali perto, um poço, um córrego, tem um verde perene e tem um corpo seco que fica assombrando ali aquele local. E um sinal de que ele pode estar por perto é um forte cheiro de carniça, um cheiro de carne em putrefação. Um pouco parecido com o cheiro que é exalado pelo lobisomem, sendo que esse cheiro aí, esse cheiro incômodo, né? Esse cheiro fétido do corpo seco, ele pode ser sentido de dia. Já na parte da noite, após nós irmos em uma petiçaria, nós retornamos até o local do bosque. Só que dessa vez, nós iríamos entrar pelos fundos do loteamento. Porém, os cachorros estavam bem agitados dentro do bosque, como se estivessem acuando alguma coisa. E isso acabou nos impedindo de entrar na mata. Não por medo de entrar, mas sim pelo fato de que os cachorros poderiam nos ver e acabar dando alarme para os moradores que moram ao lado da mata. Tanto que, pouco tempo depois, assim que voltamos para trás, acabamos ouvindo um tiro. que, com certeza, o morador de perto deveria ter visto alguma coisa pelo agito dos cachorros estar fora do normal e, por isso, acabou atirando. E se nós tivéssemos entrado na mata, poderíamos ter dado de cara com alguma coisa. e também teve um momento que o Rafael avistou um vulto dentro de um milharal no loteamento. Mas não era de lobisomem, e sim de algum espírito. Confiram a segunda parte da investigação. Nós somos cachorros que estão ali, latino. Pode chamar a atenção dos moradores que fizeram casos aqui. Fala assim. Pessoal, a ideia era filmar ali dentro do bosque, só que tem cachorro ali e tem morador que está dormindo nessa hora. Se a gente se a gente for tentar entrar ali, vão chamar a atenção dos moradores. e aí o topo, o topo, Vamos lá. O pessoal, eu estava passando aqui desse milharal e aí eu percebi um vulto aqui se escondendo, mas não era lobisomem não, gente. Deve ser alguma, sei lá, alguma assombração, algum espírito, alguma coisa que estava aqui nesse milharal que se mexeu e eu olhei e não está mais aqui. O pessoal, a gente ouviu um tiro aqui agora que veio lá de um lado de onde os cachorros estavam latindo, que é justamente a entrada do bosque e era para onde a gente estava indo. A gente não conseguiu chegar lá por conta desses cachorros. Possivelmente, possivelmente, a gente teve que pausar aqui agora porque veio um carro e a gente estava com medo de ser polícia. Mas os cachorros continuam latindo lá daquela direção de onde a gente ouviu o tiro. De repente, alguma coisa que os cachorros de lá estavam acuando e aí o dono veio ver o que é e já meteu bala, já deu um tiro na coisa. E você viu, Rafael, que na hora que você estava saindo dali, foi se aproximando, né? Foi se aproximando dos cachorros e foi aí que veio o tiro. Foi, foi isso. O latido dos cachorros começou a aumentar, aumentar e pá! Aí veio o tiro. Algum morador de lá deve ter atirado na coisa. Pessoal, nesse exato local aqui, na quaresma do ano passado, foi exatamente onde o Lizael avistou um lobisomem. Pra cá. Peraí que deu uma embaçada. Foi bem aqui, ó, nessa reta. É, naquela reta ali o Lizael viu um lobisomem, só que o bicho deu no pé, né? Vazou rapidinho. Esse local aqui que a gente está gravando está bem aqui nos fundos da fábrica. Foi um local onde o Lizael, ele e o amigo dele também escutaram barulho de alguma coisa grande, assim, se mexendo na mata. Tá bom? A gente está descendo aqui a rua de trás da fábrica. E tanto a nossa direita quanto a nossa esquerda tem mata. É mata pura. Ah? Tchau, tchau. Tchau. Confiram algumas imagens extras. Olha só pessoal, aqui é a BR-PRT-487. Vamos fazer uma filmagem aqui, bem curtinha, porque está chovendo. Tchau. 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 que me acompanhou. Bem amigos, espero que vocês tenham gostado de mais essa investigação e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti